Mato uns 3 caras que tá de MP40. Aí não tem munição de 12 pra mim, entendeu? Aí, né. Então é por isso que eu gosto de deixar ela sempre nesse naipe de 42 munições, 48 no máximo e tá godinho. Galera, se tiver muito som de fundo é porque meu vizinho tá tocando um baladão ali. Galera, o tema desse vídeo... Opa, aqui, cadê eu? Ah, quer apostar quanto que cara já usou meu upador? Vou ficar brabo com ele. Olha, ele ficou parado. Eu poderia ter dado um capa nele, cara. Ele deu em mole. Tá, miada. Joga bem. Moreu! Galera, o que eu quero ensinar pra vocês é literalmente dar capa de padrão. Eu fiz um vídeo separado pra isso. Tipo, eu entrei numa sala de completamente boot, só boot, realmente. Porque eu quero ensinar pra vocês como dar capa direito, entendeu? Então é muito mais fácil eu mostrar pra vocês, tipo, ensinar a vocês mostrando do que falando. E interrompemos o vídeo para te ensinar a dar capa. Vamos procurar uma arma. Olha, galera. Eu vou ensinar a vocês a como dar capa. E galera, tipo, é muito simples, cara. Alguém! Para pra não atirar aqui. Olha, ali em cima. Sabe o que você faz? Você vai agachar. Aí você vai mirar pro cara. Aí você puxou o escopo. Ele correu. Faz o que, ó. Ó, tô agachado. Puxei o escopo. Levantei. Ficou na cabeça dele. Dá tiro. Ali embaixo. Agachou. Mirou. Levantou. Dá tiro. Cês entenderam, né? Ó. Cê vai agachar. Cê vai mirar. Aí cê vai levantar. Aí cê dá tiro. Ó, tem cara tritando aqui em cima. Tem cara lá embaixo. Tá lá embaixo me atirando já, ó. Agachou. Mirou. Levantou. Dá tiro. Agora tem aqui em cima também. Ó. Vai me atirar. Agachou. Mirou. Levantou. Dá tiro. Caiu. Entendeu, galera? Ó, tem outra ali. Agachou. Mirou. Levantou. Dá tiro. Morreu também. Entenderam, galera? Ah, agora eu entendi. Você pode pegar uma sala de boot igual a essa. Não tem problema, tá ligado? Tipo, não é vergonha nenhuma, né? É normal, cara. Dá nada. Isso daqui serve pra você treinar, entendeu? Tipo, por mais que sejam boots, por mais que eles parem no meio do aberto pra você dar tiro, treina. Quanto mais rápido você fizer isso aqui, ó. Ó. Quanto mais rápido você conseguir fazer isso, melhor pra você, entendeu? Ou você só precisa treinar a sua mão, entendeu? O seu dedo, no caso. Tipo, você tem que treinar isso aqui, ó. Ó. Agachar, mirar, levantar, agachar, mirar, levantar, agachar, mirar, levantar. Só isso. Não importa a distância, cara. Não importa se você vai estar de red dot, não importa se você vai estar com mira 2, ou com uma mira 4. Não importa. Tipo, você vai agachar, você vai mirar, você vai levantar. Você vai dar capa. Mas pra isso, o seu oponente precisa estar parado, entendeu? Ele tem que estar de pé e parado. Se ele estiver fazendo isso, já não adianta mais. Vai puxar pro preto. Ó, por exemplo, eu fiz de novo, ó. Não colou, ó. Ele tá correndo. Não cola. Entendeu? Não adianta. Ele tá correndo. Aí, você age o normal. Voltamos com a programação normal. E eu indico muito a vocês treinar em salas tipo aquelas, entendeu? Porque vocês não precisam saber qual é o comando, entendeu? Tipo, o comando todo mundo sabe, todo mundo fala. O comando é agachar, mirar e levantar. Mas pra você aprender, você tem que fazer, refazer e fazer de novo. Sempre. Isso que é treino, entendeu? Opa. Tá, não sei pra onde que esse cara vai. Mas independente de onde ele for, ele vai ter que voltar aqui, né? Ah, bora marcar ele. Quero kill mesmo. Só tem uma kill, cara. Que isso? Bora falar. Oi, amigo. O que você veio fazer aqui nesse fim de mundo, amigo? Não, nem me dizer que ele foi lá. Lá atrás, literalmente. Cara, não acredito que ele veio camperar aqui, de verdade. Eu vou ali atrás da mulher de carro, porque eu quero saber se tá lá. É, cara, ele veio camperar aqui, velho. Da mulher de carro, você pode... Tá. Ótimo pra você. Deixa eu ir lá. Caraca, velho. Cara lixo. Não. Ah, sei lá, cara, mas... Isso daí não se faz, tá ligado? Tipo, pô, pelo amor de Deus. Qual foi, velho? Esse cara é muito chato. Opa, chamaram a drop aqui. Acho que eu vou parar ali na ponte. Vamos dar uma segurada aqui na ponte. Eu acho que aquele cara que chamou drop veio pra cá. Só espero que ele não raje meu carro, porque meu carro é precioso. Ah, nunca fica parado também, tá? Tipo, por exemplo, eu fico me movimentando aqui porque eu não quero tomar capa. É tipo, se for pra alguém me rajar, ele vai me dar rajada. Aí eu tenho tempo de colocar o gel. Mas se for... Se ele me dar uma rajada de capa, aí não dá, né? Então, tem que ficar se movimentando sempre. Eu tô achando que não tem mais ninguém ali, cara. Sumiu! Caraca, eu tô maluco. Eu achei que isso aqui era um cara. Nossa. Ih! Foi mal. Caraca, eu tô doido. Eu não sei. Eu só sei que eu caí da espaçonave. Caraca, não matei ninguém. Se diga nada. Bora pra safe. E bora tentar matar mais alguém, né? Pelo amor de Deus. Tô com só dois kills. Essa ranqueada tá muito parada. Eu espero que eu consiga dar uns capa aqui. Aproveitar que o ranque é aberto. Eu tô esperando realmente que eu consiga dar uns capas aqui. Tem cara lá na guarita. Essa guarita vai ser chata. Vai me incomodar demais. Aqui no topo do monte tá bom. Tem rede pra guarita, talvez. Não, certo carro, certo carro. Tá na casa? Tá, tá na casa. Então, vai ser tenso. Tá, então é uma posição meio que privilegiada. Tá, tirando pra cá. Deve ter cara pra cá, né? Saiu. Aí, olha só. Ele me alertou que tinha um cara ali. Vou ficar de olho nele. Pra ele não subir. Carro. 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 Ok. Deixa que tem cara ali nos trailers. Fechou pra mim. Isso aqui é vantagem. Que chato. Não tô vendo, velho. Uh. Ok. O carinha do trailer que tá ali. Que me ajudou a miau. O cara vai ter que sair dali. Tá, eu acho que aqui ninguém vai subir. O cara ali vai ficar meio que me protegendo. Dei um capa. Vai ter que sair dali também. Saiu. Morreu. Tá miado. Vai ter que sair dali também. Morreu. O cara lá da guarita também tinha que sair. Eu acho que aquele cara ali que veio pela minha... Pelo gás que eu matei. Opa. Vamos ter baixo. Vamos ter cara tão baixo assim que eu não consigo mirar, cara. Isso é horrível, velho. Opa, é aqui, ó. Deixa eu lá embaixo. Eu tenho carro. Dá pra me descer tranquilo, galera. Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima ou não. Foi mal, Bernardo. Obrigado pelas condições de AR. Agradeço por sua colaboração. Foi muito útil a minha vida. E o que? Bora pegar o carro pra descer essa montanha. Bora. Desci. Eu vou chegar atropelando. Matando. Morreu. Oito kills. Dois vivos. Muito miado. Partiu rushar. Morreu. Se lá provavelmente o cara vai estar aqui em cima. Tá. Olha ele aí. Sefa é minha. Tô ainda dando bala pra esse cara. Toma, galera. É isso aí, galera. Galera, uma arranqueada aqui pra vocês, com um vídeo extra ensinando a vocês a como dar capa na padrão. Então, galera, ó, carro é muito bem-vindo pra você se locomover, tá? Se locomover, última safe, penúltima safe, seja qual você for. Se locomover, ele é muito bom, você pode ir pra todo canto do mapa com ele. E galera, sempre treinem e vão fundo, vocês vão ser os melhores dos dias. Um abraço, um abraço, um abraço. Falou!